Mais um conjunto habitacional entregue em contagem. Na última quarta-feira, o prefeito Alex de Freitas entregou os 32 apartamentos do conjunto habitacional Santa Ediviges. O fim de uma longa espera para várias famílias. 15 anos que nós estamos na busca por essa moradia. E agora hoje temos a felicidade de estar recebendo 32 moradias para os meus co-irmãos que estão ali. Todos também precisam da sua moradia. É motivo de muita alegria para a gente comemorar. Desejo que eles sejam muito felizes. A gente vai seguir tentando conquistar mais unidades para contagem. O nosso déficit habitacional é muito grande. A gente está feliz com o nosso resultado. Em dois anos a gente conquistou mais do que os últimos 20 anos. Mas vamos seguir buscando mais. Toda a ida Brasília a gente vai lá e vem com mais unidades aqui garantir para a população moradia e dignidade.